Fala galerinha, tudo bem com vocês? É isso aí gente, hoje eu tô aqui, vim passear, só passeando nessa quarentena, arrumando uns cantinhos pra gente aí, e hoje eu vim aqui num lugar especial, né? Mas antes, eu quero que vocês vão aí, inscrevam no meu canal, né? Dê o seu like aí, ativa o sininho pras notificações, e estamos no desafio aí gente, de cinquenta mil inscritos, tá? A gente tem aí trinta e seis mil, a gente tá precisando chegar nos cinquenta mil inscritos, e eu peço a você que inscreva no canal, compartilhe, e também peço você que siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Que tá aparecendo aí no vídeo, tá certo? Olha, eu tô aqui hoje na Fazenda Boa Vista, essa aqui é o Bar Cantinho da Roça gente, uma das belezas que a gente tem na nossa região, na nossa cidade, Fazenda Boa Vista, fica em José Raidã, tá? José Raidã, Minas Gerais, a cidade onde eu moro, tá? Aqui acabei de chegar na, no Bar Cantinho da Roça, né? Não vou beber uma não gente, vou só apresentar pra vocês esse lugar maravilhoso, né? Que eu já passei muitas, a minha infância, né? Muitos anos da minha vida, vindo aqui, conheço muito, eu gostaria que vocês conhecessem também um pouquinho desse lugar maravilhoso, tá gente? gente, ó, a proprietária Nilce, né? Nilce e do Roberto, né? É o bar, é desses dois grandes amigos aí, tá certo? Deu pra visualizar a placa aí, né? Então vamos chegar aqui pra gente conhecer, tá? Vamos abrir a porteira, estamos aqui, ó, já no, no ambiente, né? No bar Cantinho da Roça, aqui, certo? Vou mostrar pra vocês, essa maravilha aqui, que aqui é um lugar muito bacana pra se passear no dia de domingo, né? É claro que agora, né? Com essa pandemia, né? A gente tá meio complicado, tá meio fechado, sim, abre somente, né? Com as orientações, né? Com máscara, com álcool gel, né? Super prevenindo nessa pandemia, né? Mas o lugar já tá aqui, galera quiser vir visitar, né? Não pode ter aglomerações, mas, é, familiares, né? Alguém quiser fazer um churrasco, o lugar tá à disposição, tá bom? Aqui temos, é, uma super área, né? Área bacana, tá vendo? Área pra shows, né? Aqui, ó, tem um palcozinho aqui, pra shows ao vivo, certo? E tem também, né? A área lá, tem um campinho de futebol, né? Pra galera, se quiser bater aquela bola de tubinho, tá vendo? As mesinhas ali, pra galera tomar aquela gelada, fazer um churrasco. É isso aí, galera, aqui é um lugar especial, tá? O pessoal quiser se reunir pra fazer um churrasco, trazer a família, é um lugar especial, tem um lugar pras crianças brincarem ali também, certo? Ali, ó, vou chegar pertinho pra galera ver, é um lugar especial, né? Isso aí, uma olhada aí pra vocês verem, então, é diversão pra toda a família, é, e sempre eu venho aqui, né? Já tem muito tempo, desde a minha infância que eu venho aqui, né? Tomar aquela gelada, já fiz vários eventos aqui também, então, é um lugar muito bacana, que eu gostaria que o pessoal conhecesse na nossa região, tá bom? Agora, vamos lá, tem um, uma pequena mercearia, né? A nossa amiga Nilce, essa é uma pequena mercearia, acompanhada do barzinho, né? Pra atender a galera, né? Vou mostrar pra vocês aqui, a área do bar, super bacana, né? E aqui é o nosso ambiente por dentro, né? A mercearia, tudo bacana, tá certo, gente? Então, tá aí, mais uma apresentação aí, pra vocês que estão conhecendo um pouquinho da minha região, né? Sou de José Raidã, é, Minas Gerais, aqui onde eu tô, a Fazenda Boa Vista, Bar Cantinho da Roça, tá certo? Olha que lindo a paisagem aqui, olha. Hoje tá meio assim, gente, hoje o sol não saiu, hoje tá meio clima de chuva, né? Na verdade, o tempo tá cachaçoso, né? É isso aí, o tempo tá meio, meio cachaçoso hoje, chamando pra tomar uma e fazer churrasco com os amigos, né, gente? Quem sabe nós resolvemos fazer uma hoje, né? Abraço pra todo mundo e ótima terça-feira pra todos. Legal, então, galerinha, a gente já saiu aqui do Bar Cantinho da Roça, Fazenda Boa Vista, e agora a gente vai aí, sentido, né, a região aqui mesmo, a Fazenda Boa Vista, eu tô indo filmando aqui, gente, com a mão só, pra galera ver aí, tá? A fazenda, essa aqui é a fazenda do Benito, é, fazenda ono aí, ó, pra vocês verem a paisagem, né? É isso aí, a gente vai, né, fazendo uma pequena filmagem aqui, só pro pessoal ver mesmo, né? O pessoal conferir um pouquinho da nossa região aqui, legal? É isso aí. Aqui é pouquinho, eu vou tá mostrando pra vocês outra fazenda ali, legal? Fazendo outra filmagem, pra mostrar pra vocês a fazenda, né, do Ovidio, tá? Uma também das fazendas tradicionais aqui da minha cidade. A gente vai lá, não vai, 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 Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho da filmagem aqui, da paisagem para vocês verem. É só para vocês ficarem conhecidos mesmo, quem já conhece, beleza, agora quem não conhece, fica conhecendo um pouquinho da Fazenda dos Peixotos, Fazenda Rovista o nome, mais conhecido, a Fazenda dos Peixotos. Legal. Aqui temos a igrejinha, tradicional igrejinha da Fazenda Boa Vista. Amigos, agora estou aqui, olha, cheguei aqui num lugar bacana aqui também, né? Casa do Tio Preto, a Fazenda Boa Vista, né? Chegamos aqui, vou apresentar para vocês um pouquinho aí do ambiente aqui. Bom demais, né? Daqui a pouquinho a gente mostra mais um pouquinho dessas belezas da nossa região aqui. Olha aqui, galera, ó, quem veio passear comigo, ó, veio passear com o papai também, ó, conhecer a região, olha só, que legal. É, Luísa, fala com a galera, hein, Luísa? Essa é a minha filha, Luísa, gente, tem dois anos e meio, né? É isso aí, tô... Isso aí, vamos passear, vamos mostrar para o povo a região aqui. Olha só, gente, ali embaixo, ó, temos um poço de peixe, ó. Vamos mostrar para a galera. Que legal, que a casa, nós estamos aqui na casa do Tio Preto. A casa do meu amigo preto, olha, que legal, gente, que maravilha esse lugar, né? Muito bacana, né? Olha só. Vamos lá, Luísa, vamos lá. É isso aí, gente. Meus amigos aí, ó, continuando o nosso vídeo aqui, é, fazendo um passeio pela Fazenda Boa Vista hoje. É isso aí, ó, já já vamos passar aqui, estamos aí já passando, né? Perto da Fazenda do Dr. Geraldo. Acredito que todo mundo já ouviu falar aí no nosso, é, amigo, famoso, Dr. Geraldo. Ele é médico, né? Atende há muitos anos a nossa cidade, que é a Fazenda do Dr. Geraldo. Uh, que legal, né? Aqui, ó, fazer uma imagem legal para vocês. Olha, olha, olha a paisagem, né? Olha só, que legal, ó, a paisagem. Essa aqui a gente está passando pela Fazenda do Dr. Geraldo. Vamos seguindo por aqui, para a galera conhecer um pouquinho mais sobre a nossa região. Tá certo? É isso aí, ó. Já vamos passar aqui, estamos aí já passando, né? Perto da Fazenda do Dr. Geraldo. Acredito que todo mundo já ouviu falar aí no nosso, é, amigo, famoso, Dr. Geraldo. Ele é médico, né? Atende há muitos anos a nossa cidade. Aqui é a Fazenda do Dr. Geraldo. Uh, que legal, né? Aqui, ó. Fazer uma imagem legal para vocês. Olha, olha a paisagem, né? Olha só, que legal, ó, a paisagem. Essa aqui a gente está passando pela Fazenda do Dr. Geraldo. Vamos seguindo por aqui, para a galera conhecer um pouquinho mais sobre a nossa região. Tá certo? Vamos, 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 vamos. Galera, fiz questão de parar aqui Vou mostrar para vocês que essa é a chegada Na fazenda Boa Vista, certo? Aqui estamos aí na chegada Tem um morro para subir aí, legal Esse é o morrinho que a gente sobe Para virar no asfalto, na BR-120 E também aqui é a chegada da fazenda Boa Vista Fazer uma filmagem da imagem bonita para vocês verem Da paisagem, vou ver que lindo Ali tem a fazenda, tem uma fazenda também E é isso aí, mostrando para vocês um pouquinho da nossa região aqui Aqui eu vou fazer para vocês uma pequena filmagem Para vocês verem como é a chegada da nossa cidade A placa de José Raidão já está ali Seja bem-vindo José Raidão, perímetro urbano, está certo? Essa é a nossa cidade José Raidão, Minas Gerais A cidade onde eu nasci E onde eu vivo há mais de 30 anos Bom, gente Essa é a BR que liga a nossa cidade a Belo Horizonte E por aqui, gente Por aqui, galera Eu me despeço Deixando aí um abraço Desse amigo Giovanni Nunes Agradeço a cada um que me segue Giovanni Nunes como locutor Giovanni Nunes como divulgador Você que me segue nas redes sociais Você que curte o nosso trabalho Vou deixando o meu abraço Meu carinho para todos vocês Por aqui eu finalizo o nosso vídeo Que hoje é a rotina Hoje sair bem cedo Foi uma visita aí Na fazenda Boa Vista A fazenda dos peixotos Em José Raidão Tá bom? Um abraço Que Deus abençoe aquela mão de vocês E olha Não esquece não, gente Dá aquela forcinha aí Estamos aí com 36 mil inscritos no canal Estamos aí com um desafio de 50 mil inscritos Vai lá, escreve E curta Ativa os sininhos para notificações Um forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau